Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês um tour pelo meu quarto Esse com certeza é um dos vídeos mais pedidos do canal, vocês me perdem há muito, muito tempo Só que muito, muito tempo atrás eu ainda tava ajeitando o quarto, porque eu me mudei pra cá em 2018 Então eu fui ajeitando aos poucos, botando itens de decoração, colocando cada coisa em seu lugar Então isso demorou um certo período aí E depois disso o motivo da minha enrolação era basicamente preguiça Ou então porque meu cabelo tava sujo, eu não podia gravar, ou então o quarto tava bagunçado Enfim, vários fatores impediam a gravação desse vídeo E acabou que hoje eu decidi que vai rolar e eu vou finalmente tirar essa ideia do baú Porque, enfim, tava na minha lista ali de vídeos pra gravar há muito tempo O motivo de eu ter escolhido gravar esse vídeo agora especificamente é porque Em breve, daqui a alguns meses, eu vou me mudar Então eu quero ter de recordação, assim, um registro em vídeo de como era o meu quarto aqui no apartamento da minha irmã Porque pra quem não sabe, eu moro com a minha irmã Então, por causa disso, esse quarto aqui é bem pequenininho Aqui é a entrada e aqui já termina o quarto, então ele é minúsculo E pelo fato dele ser minúsculo, não cabem todas as minhas coisas aqui Então, algumas coisas que eu tenho não estão no quarto e vocês não vão ver nesse vídeo Que é, no caso, a minha coleção inteira de mangás que tá em outro quarto aqui da casa Uma boa parte, assim, da minha coleção de livros Como vocês podem ver, tem um instante aqui Mas a maior parte deles também tá em outro quarto Além da minha coleção do BTS, as minhas bolsas, mala de viagem Tem várias coisas que não estão por aqui E vocês só vão ver mesmo o que deu aqui no quarto O que não deu, infelizmente, vai ficar pra outra oportunidade E assim, pro vídeo não ficar muito grande, porque esse não é o objetivo Eu não vou mostrar meu guarda-roupa, que é esse aqui que tá aqui atrás Só uma portinha aberta Ele é essa partezinha aqui de vidro todinha É o meu guarda-roupa, que também serve de espelho Eu não vou mostrar porque, hum, não quero que o vídeo fique muito grande E o vídeo iria ficar muito grande Além de que no guarda-roupa só tem roupa E tem, tipo, maquiagem, higiene e tals Então, assim, não é muito interessante E também porque o meu guarda-roupa tá bagunçado Eu não arrumei ele, então eu não quero mostrar realmente essa parte E por causa disso vocês vão acabar não vendo o meu guarda-roupa Mas o resto do quarto é bem mais interessante E quanto às outras coisas Vocês vão perceber que eu faço coleção de muita coisa diferente E que eu tenho bastante coisa de arte, de papelaria, de DVD De livro também, como vocês podem perceber aqui Então se vocês quiserem um tour detalhado por qualquer uma dessas coisas É só comentar aqui embaixo Que aí eu já gravo e posto aqui no canal Porque se for mostrar nesse vídeo ele realmente vai ficar muito, muito grande E como eu disse, eu sei que eu enrolei muito tempo pra gravar esse vídeo Mas finalmente ele saiu Então, por favor, já deem o like de vocês E se inscrevam aqui no canal pra não perder nenhum vídeo novo Também comentem aqui embaixo pra ajudar no engajamento E sem mais enrolações, sem mais delongas Vamos logo pro vídeo Que eu tenho um quartinho pequeno Mas lotado de coisa Então, gente, assim que a gente entra no meu quarto Essa é a visão que dá Ele não é muito grande Então, aqui onde eu tô é a porta de entrada E saída, obviamente, também E ali já finaliza o quarto Ele é meio que um quadradão, assim Vou começar aqui pela parte da porta Depois a gente vai pro resto Então, aqui eu tenho uma porta de entrada do meu quarto Onde eu deixo pendurado algumas coisas de colocar na cabeça Nesse trequinho aqui, que eu não sei o nome Então tem boné, tem boina, tem bandana Tem, como é o nome? Tem aquilo, tiara Tem tudo isso Tem também isso ali que é do meu namorado Que é um bucket head, eu acho que é isso que fala Aqui do lado, atrás da porta, no caso Tem o meu carrinho Onde eu guardo alguns livros que eu vou ler no ano de 2021 Então esses aqui são livros exclusivamente de metas Tem várias metas diferentes, mas tá tudo bagunçado Mas o importante é reunir todos eles aqui Pra eu poder visualizar e saber o que eu tenho que ler Obrigatoriamente nesse ano de 2021 Então todos eles ficam aqui E esse carrinho é lindo e maravilhoso, perfeito Ele é num preto fosco E eu comprei ele na Etna Lá na loja física mesmo Indo aqui para o outro lado Que vocês estão vendo A gente tem a minha estante de livros Que fica no quarto Então a gente tem aqui todos os livros Na verdade não são todos Mas grande parte dos livros não lidos que eu tenho Eu deixo aqui pra ficar mais fácil ter acesso a ele E poder pegar certinho Eu tenho mais livros, como eu já falei pra vocês Mas eles ficam em outro lugar Então não vou mostrar nesse vídeo Porque esse vídeo é exclusivo pro meu quarto Caso vocês queiram ver todos os livros que eu tenho Eu vou gravar um vídeo de Bookshelf Tour Mostrando todos eles detalhadamente Então vocês vão ter acesso a esse conteúdo também Aqui indo pro lado da cama É como se fosse um armário Não sei dizer direito Ele abre assim, ó E aqui dentro eu guardo algumas coisas mais feinhas Que, enfim, não tem muito motivo pra eu ficar expondo Aqui tem os meus jogos de tabuleiro Que eu gosto bastante Então tem War, tem Detetive, Banco Imobiliário Super Lince Aqui é um jogo de xadrez Se eu não me engano é dama E ali tem o combate Aqui em cima Que não dá pra ver direito Aí aqui do lado tem os meus Funkos Então tem todas as caixas deles Na verdade, os Funkos não estão aqui Mas as caixas E tem até lá o final É um móvel assim um pouco profundo E tem até lá o final caixas E aqui tem a minha Nerf Que é a única que sobrou Que é uma pistolinha Aqui tem a caixinha do meu Action Figure da Sakura Ali tem um jogo de Dominó Enfim, são mais coisas mesmo Que eu não tenho onde colocar E eu coloquei aqui São caixas, literalmente Já indo aqui pra cima A gente tem mais caixas Dessa vez tem essa rosa E aquela outra Eu amo as rosas, né? Só que são de modelos diferentes E elas guardam cacareco Então essa daqui tem uns cacarecos mais importantes E essa dali tem uns cacarecos Que não são muito importantes E eu jogo tudo de qualquer forma ali Porque realmente eu não tenho espaço pra eles Então tem tipo caixa de óculos De grau Enfim, umas coisas assim muito aleatórias Aqui tem a caixa da minha câmera Aqui tem a caixa do meu HD externo Aqui tem a caixa da minha de táxi Uma caixinha do cartucho Que eu uso na impressora Que é importante guardar Pra eu saber o número E aqui tem a caixinha da minha lâmpada inteligente Também pra eu saber qual é a marca Se eu quiser comprar outra Já indo aqui pra baixo A gente tem a minha cama Onde eu durmo é uma cama de solteiro Porque é o que cabia nesse quarto minúsculo Aqui a minha cabeceira Aqui tem um papel de parede Aqui é o controle do ar-condicionado Aqui tem dois controles da TV Não me perguntem porquê Mas acabou que o da sala Veio parar aqui também E aqui a minha cama Que tem essa colcha aqui Meio verde Meu travesseirinho vermelho Que na verdade Se você abre esse zíper aqui Ele se transforma em um lençol Mas eu nunca uso como lençol Eu só uso como travesseiro mesmo E aqui tem o meu lençol Que eu uso Que é essa... Não sei, uma manta Mas ele é bem quentinho Então serve pra me aquecer Quando eu estou com o ar-condicionado ligado E aqui tem as minhas leituras do momento Que são esses dois livros aqui Da Dark Side Eles estão aqui em cima Porque em breve vou ler E aí eu já deixei aqui preparado Aqui fica a minha janela Que não tem lá Uma vista muito bonita Nem a própria janela também não é bonita Ela tem essa grade aqui de proteção Não sei exatamente porquê Porque eu não tenho nenhum tipo de animal de estimação E nem criança em casa Mas tudo certo Aqui tem a minha cortina Que é branquinha Bem bonitinha também Acho fofa E aqui em cima Na cortina Ela acende uma luz Que é uma luz amarela Meio que noturna Pra leitura Que é muito, muito boa Eu gosto bastante dessa luz Super uso ela E daqui pro lado A gente tem o meu mural O meu quadro Eu esqueci Acho que tem um nome específico Pra isso aqui E aqui tem várias polaroides Que eu deixo aqui separadas Eu tenho mais E eu escolhi essas daqui Pra deixar expostas E comprei Esses pregadores Hino, né Grampinhos aqui Pra segurar Também imprimi Alguns desenhos Que eu vi na internet Tipo esse Essa daqui É uma música Do Legião Urbana Aqui tem outro desenho Que imprimi na internet Aqui tem Como se fosse Uma revelação Digamos assim E um trabalho Que eu fiz Na minha cadeira De fotografia Na faculdade Aqui tem Uma impressão Também de um desenho Do Homem de Ferro Tem o meu Filtro dos sonhos E o resto Tudo é Polaroid mesmo E tem também Esse Pisca-pisca Eu esqueci o nome Uma luzinha Que eu deixo aqui Que fica bem bonitinho Quando acende Ela fica assim E de noite Quando tá tudo fechado Desligado Fica mais bonito Mas eu não uso muito Porque ela é a pilha Então se eu fosse usar Toda hora Haja pilha Pra poder aguentar Porque é muito caro A pilha Deu um livro Gastar isso tudo Indo aqui pro lado Eu acho que eu vou começar Da parte de cima A gente tem a minha prateleira Que eu coloco mais livros Aqui eu coloco exclusivamente Livros clássicos Então tem todos esses Que também vão aparecer Na Bookshelf Tour Não se preocupem Aqui tem um cofrinho De Joaninha Que eu acho fofinho E deixo aqui em cima Eu tenho desde que eu era criança Aqui tem esse globo da terra Que eu acho bonitinho E aí eu deixo aqui em cima também Tem um porta-retrato meu Que eu coloquei aqui Antes ele não ficava Aqui tem algumas pastas Que eu guardo coisas aleatórias Tipo recorte De papel Adesivo Coisa da faculdade também Enfim Cada uma aqui Tem uma coisa diferente Eu coloco esse paninho Aqui em cima Porque o ar-condicionado De vez em quando pinga E aí pra não cair Nas pastas Eu coloquei o paninho Aqui já na parte de baixo A gente tem outra prateleira Que ela vai até ali no guarda-roupa Então ela é bem grande também Só que eu só uso pra livros Nesse cantinho aqui Que tem a minha coleção do Tolkien Eu coloquei todos os livros aqui E aqui em cima tá o meu Kindle Aí tem os dois Funkos De Senhor dos Anéis Que eu tenho Que é o Gollum E o Legolas Indo aqui pro lado Aqui atrás Esse negocinho branco É uma luminária Que eu uso principalmente Quando eu vou desenhar Porque me ajuda bastante Tem essa plantinha falsa Porque eu não sirvo pra cuidar De plantas de verdade Eu deixo essa falsa aqui Esse cofre de porquinho Que ele é bem grande E eu comprei justamente por isso Mas o buraquinho Por onde sai a moeda Depois de você colocar Pra você não ter que quebrar o porquinho No caso é aqui embaixo Dá pra ver o negocinho branco Ele é muito pequeno Então as moedas de R$1,00 De R$0,25 Ficam travando E não saem de jeito nenhum É um sacrifício pra tirar Então eu simplesmente parei de usar ele E deixei de enfeite Aqui tem essa outra luminária Vocês vão ver que eu tenho bastante luminária Adoro luzes E ela tem esses pontinhos de luz aqui Que são muito fofos E quando liga fica a coisa mais bonitinha E ela também serve pra pendurar aqui Ali atrás tem um quadro Que eu pintei do Taehyung Mas eu deixo ele de cabeça pra baixo Porque ele ficou mais rio De cabeça pra baixo Do que normal mesmo Então é porque ele ficou meio feio Foi o primeiro quadro assim Em tecido que eu pintei Então não ficou essas coisas Mas assim de cabeça pra baixo Dá pra enganar, entendeu? E aqui do lado tem outra luminária Essa é bem grandona Porque eu deixo nela A minha lâmpada inteligente E de vez em quando Eu gravo uns vídeos com ela de fundo Pra dar uma corzinha Dar uma diferenciada E ficar mais bonitinho E aqui, gente, é o canto da bagunça Aqui a gente tem um negocinho De guardar coisas Eu não sei o nome disso aqui também É um organizador, digamos assim E ele tem algumas apostilas da faculdade E eu deixo todas aqui no cantinho Porque no momento estou de férias Não estou utilizando Aqui tem os meus quadrinhos Que eu não usei ainda São desse mesmo tipo aqui de tecido Mas esses aqui eu não pintei ainda E aqui são um monte de sacolas Com sacolas dentro Então acabou que eu tenho Uma pequena colação de sacolas Não intencional Porque eu não queria ter Mas tenho por questão de consciência Porque na verdade eu não sei o que fazer com elas Eu não uso tanta sacola Quanto chega aqui em casa Então acabou acumulando E também tem várias caixas de all-star aqui Não sei se vocês estão percebendo Mas esse cantinho aqui É todo caixa de all-star Porque eu tenho uma quantidade legal de all-stars E eu uso essas caixas Às vezes pra guardar Umas coisas específicas Então fica aqui Ou então tá aqui Só porque não tem lugar pra colocar mesmo Indo aqui pra baixo A gente tem a parte do meu computador Tem gente que chama isso de setup E é o meu PC gamer Mas antes eu vou mostrar pra vocês aqui o cantinho Que ele tem uma impressora Da HP Vocês podem ver aqui Só que eu não gosto dessa impressora Porque ela tem aquele detalhe verde Eu queria que ela fosse toda branca Ou toda preta Então eu deixo ela escondida aqui no cantinho Pra não aparecer Porque ela não combina com o resto do quarto Aqui atrás a gente tem os meus quadrinhos Que eu comprei E imprimi essas imagens pra colocar Esse aqui é de Game of Thrones Esse dali é dos Vingadores E aquele ali é de Harry Potter Infelizmente eles quase não aparecem Porque o computador ficou na frente Quando eu comprei eu tinha notebook Então era mais baixinho E dava pra ver bem direitinho os quadros Mas enfim Eu deixo eles aqui Porque já estão pregados na parede E não faz sentido arrancar Porque vai arrancar a parede junto E ainda assim Dá pra ficar bonitinho assim Quando mostra essa visão assim geral Aqui tem o meu monitor Que é da LG Ele é num tamanho agradável Ali tem o meu headset Aqui tem o meu PC né Minha CPU Que essa ventoinha Eu acho que assim chama Ela veio quebrada Então desde que eu comprei o PC Ela não gira Eu entrei em contato com a loja Eles queriam que eu provasse Que o fio veio cortado E eu teria que abrir o PC todo de novo Porque já tá todo montado Pra mostrar e enviar pra loja a foto Aí eu acabei deixando de lado E não enviei E depois eu vou comprar Três novas pra poder trocar Mas elas tem esse negocinho aqui Que você consegue mudar de cor Apertando no botão Então eu deixei roxo Pra combinar aqui com o meu fundo de tela Aqui tem o meu teclado mecânico Que ele faz barulho Quando você clica Então é um saco Tô arrependida de ter comprado desse tipo Aqui tem um monte de fio Que eu tento deixar escondido Atrás do monitor Mas não funciona muito bem Então fica tudo acumulado ali Aqui é o meu mousepad E o meu mouse Eles são dessas marcas aqui Gente, eu não sei falar pra vocês Porque eu não entendo disso aqui Quem comprou foi tudo O meu namorado e o meu primo Então eu não tenho certeza De que marca são Mas estão aqui E esse mousepad é imenso Eu queria um menor Acabei comprando um gigante Sem saber Mas tudo bem Deu tudo certo no final E é isso que importa Aqui do lado a gente tem A minha cadeira Que eu uso pra me sentar Obviamente E eu deixo essa mantinha Vermelho com branco Sobre ela Porque a cadeira é branca Como vocês podem perceber aqui E ela mancha muito fácil Tem até já uma mancha Bem aqui Nesse canto E aqui Enfim, tá cheio de mancha Aqui atrás Porque aqui atrás Não fica protegido Mas aqui na parte Onde eu sento Eu faço questão De deixar a mantinha Pra proteger o máximo Que eu puder Ela é de rodinhas Assim Bem cadeira de médico Sabe? Mas eu amo ela Porque é bem confortável Aqui do lado A gente tem esse móvel Que vocês podem perceber Que ele só tem coisa De papelaria Então se vocês quiserem Tour por isso aqui É só vocês pedirem Que eu gravo sem problemas Mas eu não vou mostrar Nesse vídeo Porque senão ele vai ficar Muito grande E não é a intenção Meu carregador está preso aqui Ai, ai E ele é um móvel Como vocês podem perceber De rodinha Então eu posso mover ele Pelo quarto todo Também posso travar as rodinhas E como vocês podem perceber Eu tenho muita coisa de papelaria Porque eu também desenho Então aqui é metade papelaria E metade material de desenho E tem bastante coisa Só nessa parte aqui de cima Mas também tem essas gavetas aqui A gente tem mais coisa ainda São gavetas bem profundas Porque o móvel Ele é bem extenso também Então ali tem meus cupiques Aqui tem um estojo Com mais coisa dentro Outro estojo Aqui umas coisas aleatórias Tem marcador de texto Tem wash tape Aqui embaixo tem mais coisas aleatórias Tipo o meu mini ventiladorzinho Que eu uso pra ventilar minha mão Quando eu estou desenhando Pra não ficar com calor na mão Aqui tem uns bloquinhos de nota Que eu usava pra escrever Umas coisas aleatórias Aqui tem a caixinha Do meu globo de neve do Totoro Aqui tem minha calculadora Tem caneca Tem uma malinha cheia de post-it Tem isso aqui que eu nem sei o que é, gente Mas enfim, tá aqui também Tem muita coisa Tem carregador, tem fio Tem os meus HDs externos Tem meu celular antigo aqui também Enfim, dá pra fazer um tour Só por esse móvel aqui Em específico E nessa última gaveta então A gente tem papel basicamente Porque eu uso vários tipos de papel Diferentes pra desenhar Tem aqui o meu godê, né? Que serve pra colocar As minhas aquarelas Quando eu vou desenhar com elas Quando eu vou pintar, na verdade Aqui tem meu mini tripézinho Carregador da câmera Tem várias coisas Bem aleatórias também Mas que super cabe nesse móvelzinho E ele cabe em bastante coisa Então eu acho perfeito Indo aqui, ó Pra parte do lado A gente tem primeiro A minha televisão Que eu gosto bastante dela Porque é perfeita E maravilhosa Principalmente pra conectar o HDMI Que tá conectado no computador E transmitir a tela E aqui embaixo A gente tem outras coisinhas Tem coisa de decoração E tem coisa que eu realmente utilizo Aqui eu deixo uma caneca gigante Parece uma tigela de sopa Com os meus lápis de cor Que eu estou usando atualmente Porque eu tenho várias caixas Aí quando vai acabando Eu vou repondo as cores em específico Aqui a gente tem esse itemzinho De decoração Que também é uma plantinha falsa Nesse negocinho aqui Que serve pra pendurar também Tem os meus funkos de Harry Potter Então eu tenho o Harry O Rony E a Hermione E ali atrás Tem um porta-retrato comigo Meu pai, meu namorado E minha mãe Numa viagem que a gente fez Aqui ao lado Eu tenho os meus cadernos Esse aqui era um caderno Que eu ia utilizar na faculdade No ano da pandemia Então eu acabei não utilizando No fim Aqui a gente tem esse caderno Que é exclusivo pro canal E o meu caderno de leituras Que tá aqui em cima Esse aqui é um caderno de desenhos Esses dois são boletes de ordem de 2019 Eu fiz esse primeiro Aí não deu certo Aí eu comprei outro Fiz esse Aí esse aqui é meu Bullet Journal de 2020 Aqui é o meu planner de 2021 Aqui é a minha mesa digitalizadora Da Wacom Eu acho que é assim que fala Só que ela não é muito boa Então eu não utilizo muito Aqui tem essas duas velinhas Que são da minha irmã Mas ela deixou aqui no meu quarto Aqui ao lado tem mais caderninhos Esse aqui é caderninho de desenho Esse aqui era uma agenda Que eu tava usando na faculdade No ano da pandemia também Aqui são dois cadernos diferentes Esse aqui é um caderno de memórias Esse aqui é um sketchbook Que eu uso também Caderno de desenhos no caso né E aqui tem mais coisa de desenho Tem bastante coisa Como vocês podem perceber Aqui é outro caderno de desenho Só que esse aqui é bem grandão Aqui é uma pasta Cheia de desenhos antigos Aqui é uma pasta Com desenhos mais recentes Aqui é outra pasta Com desenhos Mas são desenhos específicos De uma canetinha Que ela mancha Outras folhas de papel Então eu deixo separado Nessa pastinha aqui menor Aqui tem uma pastinha Gente bem pequenininha Essa daqui ó Essa azulzinha aqui no canto Não sei se vocês estão vendo Ela até caiu Porque ela é pequena Mas é uma pastinha De desenhos A5 Que são aquele formatinho menor Aqui tem um desenho Em específico Não sei porque eu coloquei aqui Mas enfim tá aqui Aqui tem mais pastas de desenho Essas quatro aqui E aqui também é uma pasta de desenho Enfim Tem muita pasta de desenho Obviamente nem todas elas Estão cheias Na verdade Estão longe de estarem cheias Mas eu tenho ali Pra se eu precisar Ter um lugar pra guardar meus desenhos Aqui já fica um pouquinho Mais complicado de mostrar pra vocês Porque tem que ficar Em cima da cama Pra poder mostrar Mas como vocês podem perceber Nesse nicho aqui Debaixo desse móvel Tem vários cadernos Aqui atrás Tem um fichário aqui em cima Esse roxinho Tem caderno 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 E caderno Quatro cadernos E nenhum deles foi utilizado ainda Então eu deixo de reserva ali Na verdade é porque minha mãe Trabalha com negócio de escola Então ela de vez em quando Comprou uns pra mim E acaba acumulando E aqui tem o meu cofrinho Que é o que eu realmente Estou utilizando no momento Que é esse cofrinho aqui Super lindo Você tira a parte de trás dele E consegue tirar as moedinhas Sem problema E aqui tem dois Negocinhos de decoração Que são tipo potinhos Caixinhas Que eu uso exclusivamente Pra guardar fios Então tem bastante fio aqui dentro Esse aqui nem tá fechando direito Por causa de tanto fio que tem Ali atrás tem um trequinho Que eu não sei exatamente o nome É como se fosse um porta-papel Ele cresce e fica maior Mas eu deixo ele deitadinho assim E ele tem vários estojos Muito, muitos estojos Tem papel Tem ali a minha caixa De lápis de cor soft Da Faber-Castell Que eu deixo ali Porque eu não tenho espaço Pra colocar em outro lugar Aqui na frente tem a minha Torre Eiffel De Paris, né Mas eu nunca fui a Paris Então é só o negócio Que eu comprei pra ficar bonitinho Não é um souvenir de viagem Aqui tem outra plantinha falsa Que é menorzinha Então eu deixo aqui E os meus Funkos Da Daenerys E do Rei da Noite Indo pra essas gavetas Eu tenho mais coisas Pra mostrar pra vocês Nessa primeira aqui Então Eu tenho os meus DVDs E uma parte dos meus DVDs Na verdade Aqui tem a minha coleçãozinha De Naruto Mas não tá completa Eu queria muito completar Essa coleção de DVD de anime Porque eu amo Naruto É meu anime preferido Eu queria muito ter a coleção completa Aqui do lado Tem os dois boxes De Death Note Tenho três temporadas De The Vampire Diaries Depois tem duas temporadas De American Horror Story Aqui ao lado Gente Tem um negócio muito aleatório Tem um DVD Da Mariah Carey Que eu comprei Quando eu era criança Porque eu queria ter Todos os DVDs do mundo Então eu comprei um DVD Que eu nem sabia De quem era Não sabia quem era A Mariah Carey Não gostava das músicas dela E comprei mesmo assim Porque eu queria fazer Uma coleção de todos os DVDs do mundo Sim, eu era bem louca Aqui tem os meus DVDs De RBD Que eu amo demais Obviamente Aqui já tem outros DVDs Meio aleatórios Falei que não ia mostrar Enfim Aqui na segunda gaveta A gente tem mais alguns DVDs Porque não coube tudo ali Ai meu Deus Essa gaveta não fecha Ai, não entendi Porque ela não tá fechando Tem um fio aqui Agora ela vai fechar Inclusive eu vou tirar Esse fio daqui Antes que eu esmague ele Aqui a gente tem Outra gaveta Cheia de DVD Como vocês podem perceber Aqui tem mais minhas séries De DVDs Assim, de filmes preferidas Aqui tem a minha Alexa Que normalmente eu deixo ela ativada Mas no momento não estou usando Aqui tem tipo O fiozinho da Alexa Pra deixar ela ligada Aqui tem um mousepad antigo Que eu usava antes Tem um mouse antigo também Esse aqui é com fio Esse aqui é sem fio São meus mouses antigos Dos meus dois notebooks antigos Aqui tem capinha de celular Que é a capinha que eu usava antes Da que eu estou usando agora Aqui tem meu fone de ouvido antigo Da Sony Aqui tem carregador Dos meus notebooks Aqui a caixinha da Alexa Aqui a minha Stax Ela tá aqui dentro realmente Aqui ó Aqui a minha câmera De gravar vídeos Aqui embaixo tem a caixinha Do meu Kindle E aqui embaixo ainda Tem o meu notebook Como vocês podem perceber Esse negocinho branco Que é meu notebook E debaixo dele Tem uma capinha Que ela tem outro notebook Dentro Que é o meu notebook E meu primeiro notebook Eu só tive esses dois notebooks Antes de comprar O meu PC Gamer E eu guardo eles Porque eles não funcionam Só que eles são bem ruins Então eu não utilizo Mas continuo guardando Porque tem coisas minhas Que ainda estão salvas nele Tipo fotos antigas e tal Os arquivos Então por isso que eu deixo eles guardados aqui Aqui eu tenho alguns DVDs de fotos Tipo do meu aniversário de 3 anos Aqui tem um secadorzinho pequeno e portátil Que eu acho muito bom pra viagem Então eu deixo aqui também E basicamente Essa segunda gaveta É uma mistura de várias coisas Mas várias coisas muito úteis E essa última gaveta aqui É a mais chata de todas Porque ela só tem caixa vazia Tem a caixa aqui Da minha mesa digitalizadora Tem aqui esse saco Esse floridinho Eu guardo a minha chapinha Então ela tá aqui dentro Aqui embaixo Essa pretinha aqui É a maletinha do meu secador grande Aqui tem o negocinho Onde veio o tripé que eu comprei Isso aqui é o saquinho Onde veio o meu planner Aqui tem uma tinta Que eu já pintei meu cabelo Aqui vem tipo uma escova Da Filco Que minha avó me deu Mas eu não uso Porque não é muito boa Aqui tem... Não sei o que que é isso Isso aqui é tipo a caixinha Que eu uso pra guardar A minha mesa digitalizadora A capinha Aqui tem uma pasta Com lembranças Então tem lembrança de show Tem lembrança de evento Que eu fui Tem um monte de coisa aqui Tem uma nota De 10 cruzeiros Antigas aqui Que eu comprei uma vez Em uma feira Que nessa caixa rosa Tem várias outras coisas De memória também Só que são coisas maiores Sem ser tipo papel Sabe? O que for papel Eu guardo na minha pasta E o que não for papel Acaba ficando Nessa caixinha em específico Então essa aqui é uma gaveta Um pouco mais chatinha Não tem tanta coisa assim Mas ainda assim Eu precisava de um lugar Pra guardar essas coisas Então ficaram todas aqui Aqui do lado Por fim A gente tem esse quadrinho De Darth Vader De Star Wars Que eu preguei na parede Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui do lado Da cadeira Nesse cantinho Tem mais coisa Mais caixa Vocês vão ver que eu tenho Muita caixa guardada Eu gosto de guardar as caixas Das coisas que eu compro Então aqui em específico A gente tem Ali atrás A gente tem A caixa do meu secador Aqui tem uma mala de viagem Aqui tem uma lixeirinha Que já tá cheia de coisa Tem que descarregar Aqui tem a caixa Da minha impressora A caixa do meu PS2 Que ainda funciona E por isso eu ainda guardo aqui Esse negócio aqui é bem profundo Era a profundidade do guarda-roupa Que tá aqui do lado E é tudo cheio de coisa ali Tá realmente bem cheio Mas é o único lugar assim Mais escondidinho Que eu achei Pra poder guardar esses negócios Então eu deixo tudo ali mesmo Ali em cima Eu esqueci de mostrar pra vocês Mas eu tenho o meu Ar-condicionado O protagonista desse vídeo Porque eu não viveria Sem esse pequeno aparelho aqui Gente, sério Ele salva a minha vida Principalmente se você mora No Nordeste Isso aqui ó É item básico De sobrevivência E aqui ao lado Então pra finalizar A gente tem o meu guarda-roupas Esse lado aqui Do meu guarda-roupa Ele é o menos sofrido Então esse aqui eu até posso Dar uma rápida olhadinha Pra vocês Aqui eu tenho minhas blusas E casacos de manga longa Vestidos Essas coisas assim Aqui em cima eu tenho Minha mala pequena de viagem Que eu tenho uma mala grande Uma mala pequena Dependendo da duração da viagem De quão longe eu for E aqui tem também As caixas de todos os periféricos E itens do meu PC Gamer Eu deixo tudo guardado Pra se eu precisar de alguma coisa Tem até uma saboneteira aqui, gente Ali tem as minhas bolsinhas menores De viagem também Que de vez em quando eu uso Então eu deixo tudo aqui em cima Porque eu não pego muito Então não tem problema De estar no alto E aqui na parte de baixo De baixo das blusas A gente tem um lugar Onde eu guardo minhas saias Que eu tenho bastante Como vocês podem perceber E aqui embaixo ainda Tem as minhas sandálias O resto aqui são três botas E o resto dos meus sapatos Tá do outro lado Que é o lado onde realmente Tem a sapateira Esse lado aqui Eu só improvisei mesmo Porque não tava cabendo Os meus sapatos no outro lado É desse outro lado Onde ficam os meus All Stars Então eu tenho esses quatro Aqui nessa primeira gavetinha E aqui embaixo Tem mais também Tem esses dois All Stars aqui E tem esses dois tênis brancos aqui Esse aqui é de cano baixo E esse aqui é de cano longo Ou cano médio Eu não sei Acho que é cano longo Enfim É isso que eu vou mostrar Do meu guarda-roupa pra vocês Porque a parte de cima Tá muito bagunçada E eu não quero mostrar De verdade Então é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Caso vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar um like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificações Pra ficar sabendo Sempre que eu postar vídeo novo Lembrando que Quando eu me mudar Pra casa nova E quando eu decorar O meu quarto todinho Ele tiver todinho pronto Que provavelmente Ainda vai levar um certo tempinho Eu vou postar vídeo de tour dele Aqui no canal também Então se inscrevam Pra vocês não perderem O meu quarto novo Que ele vai ser bem maior Do que esse aqui Vai ter mais coisa Vai finalmente caber As minhas coisas No meu quarto E eu tô muito ansiosa Pra esse momento E eu quero também Compartilhar com vocês Então se inscrevam aqui no canal Pra não perder isso Comentem aqui embaixo também O que vocês acharam desse vídeo Se vocês gostaram do meu quarto O que vocês acharam dele Se vocês acham que tá faltando Alguma coisa de decoração Que poderia ficar mais bonito Ou que eu tô organizando Alguma coisa errada Enfim Comentem alguma coisa aqui Comentem o que vocês mais gostaram Do meu quarto Que eu quero saber E como eu disse Vocês podem me pedir vídeo Sobre alguma das coisas Que eu mostrei Mais detalhadamente E tal Lembrando que As minhas redes sociais Estão aparecendo aqui na tela O meu Instagram E o meu Twitter Vocês também podem me seguir por lá Pra acompanhar a saga da mudança E também pra ficar por dentro Do que que tá acontecendo Na minha vida Nada interessante Sem ser aqui pelos vídeos Também tem link Do meu Instagram E do meu Twitter No box de descrição Então se vocês não quiserem Tirar a print da tela E pesquisarem lá o user É só vocês acessarem O link aqui embaixo Que também dá certo Também tem link aqui embaixo Da Amazon Do Submarino Da Shoptime E da Americanas E utilizando o meu link Em qualquer um desses quatro sites Você ajuda o canal E não paga nada mais por isso Então eu fico muito grata A todo mundo que utiliza Os meus links Para fazer suas maravilhosas compras Muito obrigada também Por assistirem esse vídeo até aqui E até o próximo Tchau